Olá, tudo bem? O meu nome é a Ana e hoje eu vou mostrar como que eu faço meus produtos de limpeza. Bem simples e com poucos ingredientes a gente consegue fazer todos os produtos aqui de casa. O produto principal que eu acabo não fazendo é o sabão. Esse eu acabo comprando pronto mesmo. Aqui é o da Prema, que eu gosto de usar, e também o da Pura Chuva. E gosto muito também do Milão, tanto ele no barra, no pó ou no líquido. Então pra fazer as receitas você vai precisar do sabão, pode ser em pó ou em barra, óleos essenciais, se é que você gosta deles, álcool 70, gosto muito do álcool 70, acho melhor que o outro, que é aquele que encontra em supermercado. O álcool 70 você encontra em lojas de produtos de limpeza mesmo. E como me pediram muito medidas exatas, eu geralmente fazia no olho, né? Eu trouxe as medidas, né? Aqui tem um copo medidor e também uma jarra pra ajudar a fazer receitinha. E pra guardar os produtos você vai precisar de três recipientes. Um pra guardar o sabão líquido, né? Esse aqui eu uso pro sabão de lavar roupas. Outro, esse de 500ml, eu gosto pra multiuso. E esse é um litro e meio, tá? E outro de quase um litro, não sei quantos exatamente tem aqui dentro, eu uso pra detergente. Gosto dele porque ele tem esse biquinho aqui, tá? Mas se você não tiver, você pode pegar uma garrafinha dessas de água e fazer um furinho aqui em cima, também vai funcionar. Então vamos lá começar a receitinha, né? Eu escolhi o sabão de 200g da Pura Chuva pra fazer a receita de hoje. Então todas as proporções que você ouvir é em 200g. Se você escolheu o sabão em pó, é 200g também. Claro que pode variar, tem alguns sabões em barra que é 180g, 150g. Aí você pode diminuir um pouco também proporcionalmente dos outros itens. É muito importante eu falar sobre o sabão de coco porque muitos dos sabões de coco que a gente vê no supermercado, eles são com gordura animal e isso atrapalha muito na hora de fazer esses produtos que eu tô falando aqui. Não vai ficar com a mesma textura, não vai ficar legal. Então eu aconselho que você olhe os ingredientes e ele seja 100% óleo de coco, tá? Pelo menos 100% de óleo vegetal. Se ele tiver gordura animal, ele vai endurecer e vai ficar horrível. Quando eu faço com em barra, eu primeiro preciso ralar o sabão em barra pra começar a receita. Pego 2 litros de água, derrubo lá dentro da panelinha e boto a água pra ferver. Quando a água estiver fervendo, eu pego meus 200g de sabão e derrubo lá dentro dessa água fervente. Mexo até diluir tudo. Já posso desligar o fogo na hora que eu colocar o sabão. Mexo, mexo, mexo até diluir tudo. Se deixar ela sozinha ali um pouco, ela vai diluindo sozinha também. Não precisa fazer muito esforço nesse processo. E aí, deixo essa panela esfriando. É muito importante esfriar bem antes de eu adicionar o álcool. Senão, obviamente, o álcool vai evaporar. Assim como o óleo essencial. Você vai perder propriedades desses itens se você colocar eles na água quente. Então, o primeiro item que eu vou fazer é o detergente. Eu não gosto de usar o óleo essencial no detergente. Só uso o sabão e o álcool. Porque eu acho que o óleo essencial deixa gosto ali nos utensílios domésticos. Isso não é interessante para um detergente. Tem gente que adiciona uma colher, duas de bicarbonato. Eu acho um pouquinho corrosiva e nunca achei isso necessário. Então, eu não adiciono bicarbonato nessa receita aqui. Aqui está o meu sabão já derretido. Aqui a gente ficou com dois litros de sabão. Só derreti o sabão ali e deu uma evaporada, obviamente. Aí eu adiciono 300ml de álcool. Esse álcool é interessante porque ele deixa o sabão quente. E aí, em dias frios, ele não vai dar aquela enrijecida. Deixa eu dar uma mexida. Então, é um invaso. Ele fica numa consistência bem líquida mesmo. Esse detergente dura uns 15 dias. Esse aqui também, dura um pouco menos. Como ele é mais líquido, eu acabo usando duas, três tampinhas por vez. E aqui a gente lava bastante roupa. Então, aqui eu tenho o meu sabão líquido. Um litro... Não chegou a um litro e meio, né? Talvez um litro 300ml. E eu vou adicionar 10 gotas de lavanda. Menos um. E por último, eu vou pegar o meu multiuso. Eu separei 250ml dele da solução aqui, tá? E ele tá, assim, com um pouco ainda do meu último que eu fiz. E aí eu adiciono 250ml. Ele é meio e meio, tá? Sempre meio e meio. Aqui vai ficar um pouco mais concentrado de sabão, porque eu já tinha um pouco da solução. Mas não tem problema. E 250ml de álcool. E aí, pra finalizar, eu vou colocar capim-limão. Eu gosto muito de usar melaleuca também, mas é um item que eu acabo um pouco injurando. E eu tô um pouco enjoada dele. E eu vou revezar, então, com o capim-limão. Coloquei também 10 gotinhas. Como é uma solução de álcool, o óleo essencial, ele dilui bem no álcool. Tá? Então, aqui já tá pronto pra usar também. Essas são as receitinhas, as três receitas que eu fiquei de passar pra vocês. E eu vou contar um pouco dos produtos que eu uso como complemento. Tem um aqui que tá faltando, que é o óleo de peroba. Eu gosto de usar ele pra lustrar o chão, as coisas de madeira. E é de vez em quando. Então, na semana que eu tô mais inspirada, mais percebendo que o meu piso tá precisando de um restauro, eu uso o óleo de peroba ali no chão mesmo. Tá? Mas tem outros produtos que dão suporte também pra limpeza. É o álcool. Então, eu uso bastante o álcool em alguns casos, que vocês vão ver aí durante os próximos vídeos. Tem o ácido cítrico, que eu uso como amaciante. Também é um bom desengordurante. Tem o bicarbonato, que eu uso algumas vezes. E o percarbonato de sódio, que ele é um restaurador. Ele é muito multiuso pra várias coisas. Ele substitui a água sanitária. E ele é muito bom. Então, ele também eu não deixo faltar em casa. Eu falei como eu faço os meus produtos e o que eu uso. E se você tá gostando dessa série, né, de vídeos de produtos de limpeza e cuidados com a casa de uma forma natural, tem um sininho aqui embaixo que você tem que programar pra receber as notificações. Então, aproveita esse momento pra se inscrever no canal. E aproveita pra dar um like pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. E nos próximos vídeos eu vou fazer limpeza do banheiro, da cozinha, do sei lá o que. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aplicando só esses produtos em casa. Lembrando que todos esses produtos são biodegradáveis, são bons não só pra natureza, mas também pra nossa saúde. Diminuir, né, os produtos químicos no uso da nossa casa e também aí pra degradar menos o nosso mundo, né. Enfim, essa foi a dica de hoje. Então, até a próxima. Um grande beijo. Tchau! 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 O que é aquele papai dele que ele está fazendo? Pestia!